Thomas estava bem longe no mar. Veio a noite, junto com a névoa. Thomas não conseguia ver nada, mas podia ouvir alguma coisa. Era um rancheiro, um estado, e algo se quebrando e caindo. Thomas estava com medo. Fornalhas fulegantes! A corrente do barco se rompeu! Socorro! Thomas assobiou e zumbiu, mas ninguém podia ouvi-lo. O barco avapou e se distanciava, enquanto Thomas ficava para trás na balsa. As ondas oscilavam e balançavam, e balançavam e oscilavam, até que Thomas adormeceu. E Thomas balançou e chacoalhou no mar até amanhecer. Então, os olhos de Thomas abriram, e ele saltou e desceu em terra firme. Pistões e para-choques! Onde eu estou? Thomas avançou lentamente. Ele olhou ao redor, mas havia muita névoa, e tudo estava muito silencioso. Thomas só conseguia ver as árvores e montanhas, então ele tocou seu apito. Mas não houve resposta. Minha nossa! Que lugar estranho! Não tem locomotivas. Não pode ser Sodor. E não pode ser o continente. As rodas de Thomas giraram preocupadas. Deve haver um cais e alguns navios. Se eu encontrá-los, posso navegar de volta para Sodor. Assim, Thomas prosseguiu, com muito cuidado, dentro da névoa. Então, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, Thomas ouviu rodas batendo e correu nos trilhos enferrujados. Ele parou assustado. Quem está aí? Mas Thomas não conseguia ver nenhuma locomotiva. e nenhuma locomotiva respondeu. Eu não vou ter medo. Vou encontrar o caminho para casa e voltar para os meus amigos até o fim do dia. Em seguida, Thomas foi adiante por uma chuva de pedras pequenas. E ele parou assustado. Quem está aí? Mas Thomas não conseguia ver nenhuma locomotiva. E nenhuma locomotiva respondeu. Adiós! Além, vamos lá.